Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para muitas pessoas. Mais do que nunca precisamos da sua participação. Depois que a gente fez a série Explicando a PEC ponto a ponto, nossas visualizações aqui no YouTube, não sei o porquê, reduziram em mais de 80%. Um tema tão importante, a gente fundamentando na Constituição, explicando, confrontando o texto que eles querem colocar e o texto atual. Tivemos uma redução de mais de 80% de todas as nossas visualizações, inscrições e tudo mais. Absurdamente, sem qualquer fundamentação. Então, esse é o dilema que nós estamos tendo aqui. A outra questão é a seguinte, gente. Nosso canal não é político, nosso canal é jurídico. Então, esse vai ser o último vídeo que a gente vai falar sobre questões políticas e vamos adentrar em um novo tema jurídico. E aí, eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês querem que a gente comece aqui a série falando? Sobre a lei de custeio da Previdência Social, como ela é custeada, ou sobre tributos em espécie. A gente vai explicar cada imposto. E aí, eu preciso da opinião de vocês para a gente seguir em uma dessas duas séries. Tá ok? Vamos lá, gente. A gente falou no último vídeo sobre a Câmara dos Deputados e nesse vídeo vamos falar do Senado. Olha essa manchete aqui. O Brasil tem o Congresso Nacional mais caro do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Isso, segundo dados da União Parlamentar. É um instituto lá, um órgão da ONU que estuda lá os parlamentares. Absurdo, né? Só para vocês terem uma ideia, esse custo é de 7 milhões de dólares por cada parlamentar federal que a gente tem. Olha só, vamos lá. O senador hoje, temos 81 senadores. Cada senador desse recebe de salário 33.763. 34 mil reais. Só que o custo dele total, porque ele tem um monte de segurança, tem assessores, tem gente para tirar cópia, gente para colocar cópia, gente para limpar, gente para sujar, gente para varrer, gente para levar o terno, gente para trazer a pasta. Então, ele gasta por ano, cada senador desse custa para o Brasil 34 milhões de reais. Cada senador desse. Interessante que temos 513 deputados. Cada deputado daquele custa por ano 3 milhões e 600 mil reais. Cada deputado. E cada senador daquele custa 34 milhões. Ou seja, cada senador custa 10 vezes mais do que um deputado federal. Então, não é a quantidade. Por quê? Porque lá tem 513 e a gente gasta 3 milhões e 600. Aqui a gente tem 81 e os caras gastam por cada um 34 milhões. Ou seja, é o custo. Quanto menos, também mais eles comem. Vamos lá, gente. Olha só. Entre secretários parlamentares e cargos comissionados, eles têm 9.425 e esses caras ganham aproximadamente 17 mil reais por mês. Para você ter uma ideia, lá dá quase isso também na Câmara dos Deputados. E aqui tem 81 senadores e tem praticamente a mesma quantidade de cargos comissionados. Então, está vendo que não é a quantidade? É a estrutura mesmo que está pesada e não dá mais. Servidores efetivos, gente, são 2.103. Esses caras estudaram, ralaram, passaram em concurso. A média de salário deles é de 19 a 33 mil reais. Aposentados, 4.635. Pensionistas, 1.830. Requisitados, 22 de outros órgãos. Estagiários e menores aprendizes, aproximadamente de 600 a 400. 400 a 600 estagiários e menores aprendizes. Olha só, se você calcular aqui a quantidade de empregados aqui e tudo mais, cargos comissionados e tudo mais, para cada um senador temos 121 pessoas atrás dele. 121. Me conta aí quantas empresas você conhece que tem 121 empregados. Me conta aí quantas empresas nesse Brasil você conhece que gastam, que faturam, que faturam 34 milhões de reais. Me conta quantas empresas você conhece que faturam 3 milhões e 600 mil, como na Câmara dos Deputados. Lá são 513. Aqui são 81 senadores faturando 34 milhões por mês, saindo do seu bolso. E aí, acontece do meu bolso também, é claro, né, eu não sou político, nem quero. Olha só, uma curiosidade, gente, olha só, olha só essa curiosidade aqui. Ano passado os caras gastaram 4 milhões e 400 mil reais só com Correios, só com Correspondência. Vamos lá, estamos aqui para o final já, gente. Olha só, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. A coisa é confusa, não dá para você ir lá mapear tudo. Olha quanto já gastou do orçamento anual, quanto é difícil, é um pouco mais confuso do que na Câmara dos Deputados. Olha só, para finalizar, olha esse gráfico aí. Para a gente fazer um comparativo, os Estados Unidos gastam 9 milhões e 500 mil dólares com cada parlamentar. Nós gastamos 7 milhões e 400 mil dólares. E aí você vê ali a Argentina, México, Alemanha, França, gasta aproximadamente de 1 milhão a 2 milhões de dólares. Inglaterra, 360 mil. Então, gente, olha só, se a gente for olhar para o nosso país em termos de parlamentares, somos um primeiro mundo. Pessoal, a gente fez esses vídeos aqui porque vimos a última pesquisa do BGE. 13 milhões e 100 mil desempregados, pessoas precisando trabalhar, pagar suas contas, dar comida para os seus filhos, pagar os seus aluguéis. Desempregado. E esses caras aqui nadando no dinheiro. E para piorar, gente, já estamos no mês 4, daqui a pouco mês 5. E esses caras não votaram nenhum projeto de lei. Só votaram o orçamento. Não votaram um projeto de lei, cara. É um absurdo. Então, por isso que eu falei para vocês que é o nosso último vídeo aqui. Nosso canal não é político. Nosso canal é jurídico. E vamos, não vamos perder o nosso foco. Porque eu não quero infartar no meio, até o meio do ano eu vou infartar. Então, assim, é o último. Eu não quero mais tratar disso daqui. Isso é muito tóxico, gente. Isso é muito nocivo. Para mim, eu acho que para a maioria que está nos ouvindo aí, é muito nocivo, é muito tóxico. Tem que ter muito estômago, meu amigo, para aturar isso aqui, para aguentar. E eu não tenho não, viu? Espero ter esclarecido, trazido essas informações aí. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau.